Olá, meu povo, tudo bom? Uma boa tarde. Vamos falar hoje aqui da, como diz o título, da VNB, da moça que virou europeia. É? Pois é, VNB, você publicou um vídeo aí, dizendo que a gordinha linda está sendo invejada, né? Mas ela está sendo invejada por você mesmo. Porque se você não tivesse inveja das visualizações dela, você não estaria fazendo um vídeo falando na gordinha. Porque sabe que todo mundo vai lá ver o que é de tão importante que você tem para dizer da gordinha. Tudo que todo mundo já sabe. Tudo que todo mundo já sabe. Agora, que tu fez esse vídeo querendo visualização em cima dela, tu quis. Tu já disse em outros vídeos que tu não precisa do YouTube. Precisa sim. Esses meses mesmo que tu vai ficar em casa, sem teu trabalho, sem teu rico trabalho, quem que vai pagar tuas contas? É o YouTube, minha filha. Outra coisa, criatura. É o terceiro, é o quarto vídeo que tu fala, das velharadas. Que essas velhas, tudo entra no canal para defender. São tudo umas velhas mal amadas. Umas velhas recalcadas. Umas velhas mal... Aí tu falou até... Gente, eu vou falar as palavras dela. Que nós somos umas velhas mal trepadas. Desculpe. Porque é até uma vergonha falar uma palavra dessa. Eu sou velha sim, minha filha. Mas tu não esquece que eu já tive a tua idade. Eu já tive a tua idade. E outra coisa, se tu pensar bem, se tu refletir bem, tu pensa para trás, que não faz muito tempo que tu tinha 20. Para chegar nos 60, também não demora muito. Eu sou uma velha assim. Olha a minha pele. Olha a minha pele. Tu não vê uma mancha. Agora, o que adianta ter 43 querendo debochar das velhas com esta pele horrorosa que tu tem? Hã? Tu não aparece cabelo branco porque tu toca uma tinta tão preta nesse teu cabelo que se eu quisesse também esconder os meus, eu tocaria um preto azulado aqui. Acabou. Acabou. Agora, eu acho, minha filha, que você tem que respeitar. Se você não respeita pai, mãe, se tu não foi criada com tua mãe, se tu foi criada aí à toa, tia Tina, porque tu disse que aos 14 anos tu saiu de dentro de casa, porque só imagina, que tu já fez de tudo que ninguém pode nem imaginar. Eu só imagino. Eu só imagino. Porque eu acho que eu vim fazer uma viagem aqui para a Espanha e encontrei meu marido. quer dizer que a pessoa faz uma viagem, no meio da rua já encontra o marido, aí é fácil assim, né? Muito fácil, não pensa tu que tu é melhor do que ninguém porque tu tá morando aí. Não pensa tu que porque tu chama todo mundo de lesada, que todo mundo é besta, que eu vou te bloquear, que se vier com tchau, que se vier com tchau, que se vier com tchau, eu vou bloquear, porque é um bando de lesada, essa gente que segue a gordinha. De tanto tu falar da dona Rúbia, dona Rúbia tá com um milhão de inscritos, se não tiver, tá ali ó, beirando. E tu, quantos inscritos tem? Tá pertinho já? Pode ser que tu esconde, né? Eu não, meu canal é pequenininho. E cada vez mais tá sendo achatado. Eu tenho minha aposentadoria pra mim poder comer, eu tenho. Essa casa aqui é humilde, é pequenininha, não tem cozinha planejada, isso, aquilo, aquilo, outro, mas é minha. É minha. Pra mim e meu marido termos isso aqui, nós ó, batalhamos muito. Pra eu e meu marido nos aposentar, ó, batalhamos muito. Nós não adquirimos nada assim da noite pro dia de graça, não. Tá me entendendo? Tá me entendendo, né? E outra coisa, se eu chegasse a me separar do meu marido, que Deus o livre, eu teria direito em tudo que é dele. E aí, as leis são as mesmas? Ou será que quando termina um casamento, a pessoa sai com a mão na frente ou tá atrás? Porque as leis são diferentes, né? Procura respeitar mais as pessoas. Procura respeitar. Tu não é mais do que ninguém. E tu vai ficar velha, sim. A não ser que tu tome formol pra as rugas não começar a aparecer, ou tu morra antes. Ou tu morra antes. Agora, quer dizer que depois dos cinquenta, é velha arada, é mal amada, é mal isso, mal aquilo. Olha, Deus castiga, hein, minha? Deus castiga. E ninguém tem inveja da gordinha. Quem é que tem inveja? De falar da desgraça alheia. Quem é que tem inveja de inventar o que essa mulher inventa da vida alheia? Era muito bom que o drone imaginário que ela tem fosse cascavilhar a tua vida. Pra ver o que que saía. Quando ela metesse o pau em ti, de qualquer jeito, pra ver o que que tu ia fazer. Pra ver o que que tu ia fazer. Só que tu não ia fazer nada, mulher. Tu não ia fazer nada. Tu disse que ia rir. Ia bloquear. É isso aí que tu disse que vai fazer. É isso aí que tu disse que vai fazer. Agora, começa a respeitar as pessoas. Tu não é melhor do que ninguém. Porque se tu vai no banheiro, tu dá descarga do mesmo jeito que qualquer um. Se tu tá fazendo um vídeo atrás do outro, é porque tu precisa do salário do YouTube. Tu tá cansado de dizer que o baixo clero do YouTube, tu tá no meio deles. Tu tá no meio deles. Tu tá no meio deles. Porque eu conheço muita gente que mora nos Estados Unidos, que eu sigo. Umas meninas limpas. Umas meninas que fazem uns vídeos, a coisa mais linda do mundo. Fazendo compras, levando as crianças no colégio, trazendo. Gente assim que mostra a família, uma família, uma casa digna. Tu não. Por que que tu só faz teus vídeos trancada dentro do banheiro? Porque tu não quer que ninguém veja das bostas que tu fala. Tu quer ser muito falante, mas tem muita coisa que nem falar tu sabe direito, mulher. Tu é nordestina, eu sou nordestina também. Tu é brasileira, eu sou brasileira também. Agora porque tu tá morando na baixa da égua, extremando com a puta que pariu. Agora tu vai querer ser melhor do que as pessoas que moram aqui. As velhas, como tu diz, as velhas, mal amada. Respeita, respeita. Porque cada um, cada um dos meus seguidores tem pai, tem mãe, tem avós. E todos eles respeitam a essa gente. Todos eles. Eu nunca vi um nordestino desrespeitar pai, mãe, avô. Os velhos, porque tu sabe muito bem que a nossa criação do nordestino é chamando o senhor ou senhora, tomando a bênção na hora de sair, na hora de chegar. Tu gosta muito de humilhar as pessoas. É como essa gordinha mesmo diz, tu te acha a última bolacha do pacote. Só que muitas vezes a última bolacha tá toda quebrada. Tá toda quebrada. Não esquece disso. Tu não esquece que daqui a 17 anos, tu vai tá com 60. Aí eu quero ver se tu vai te achar uma velha brocha, uma velha recalcada, uma velha mal amada. Eu quero mal, o que tu falou, aí também que as velhas fazem. Respeita, respeita. E ninguém tem inveja. Ninguém tem inveja dessa gorda, não. Ninguém tem inveja dela, não. Muito pelo contrário. Todo mundo tem asno. Asno. Asno tanto dela como das pessoas que seguem ela, porque as pessoas que seguem ela compactuam com as barbaridades que essa mulher fala. Essa mulher, ela não tem pena de ninguém. Essa mulher, ela quer falar só de gente que é bem casada, que vive bem, que tem o seu patrimônio, que usa o que ganha. Ela é uma despeitada com todo mundo. Mas tomara que uma hora dessas, essa GG aqui, bote o drone imaginário dela pra vasculhar a tua vida. Só pra ela fazer um vídeo aqui, eu quero ver a tua reação. Tá bom, VNB? Tá bom, VNB, Verônica, Baiana? Tá bom? É esse o recado que eu tenho pra te dar. E outro recado também aqui vai pro Lauro Araújo, filho. Ô, Laurinho, ó. Um beijo pra você, muito obrigado, viu? Eu lhe excluí do meu canal, porque quando é... É como a VNB diz, quando é pra falar merda, a gente... Mas você tava falando muito que já tava... A fossa já tava estourando. Muita coisa eu lhe ouvi, muita coisa eu lhe respondi. Mas como você já tava enchendo a minha paciência, eu lhe excluí, tá bom? E Dona Nilce Sobreira, eu fumo. A gente não esconde-se, né? Tá estampado. Tá, Dona Nilce? Gente, é esse o meu vídeo. Se vocês quiserem saber alguma coisa de mim, é o seguinte. Nos comentários que vocês fizerem deste vídeo, vocês podem me fazer perguntas sobre mim. Sobre essa velha chata que a VNB fala. Porque eu tenho certeza que uma das velhas sou eu, né? Uma das velhas sou eu, mas daqui a 17 anos ela vai estar com 60. Quer dizer, 43 já tá meia... Já tá meia boca, né? Mas ela se acha novinha, riquinha. Vai passar um remédio nessa tua pele. Se vocês quiserem saber mais algo de minha vida, vocês podem, junto com o comentário, me façam uma pergunta. Que amanhã eu faço um vídeo só pra responder. Tá bom? Se você gostou, dê seu like. Se inscreva. Bata o sininho. E não deixe de deixar o seu comentário. Tá bom? Boa tarde. Bom fim de semana. E fui, gente.